Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e a gente tem mais um Mythic Championship pra conta, acabou mais cedo, tivemos aí a vitória do argentino, deixa eu ver o nome, não sei se eu declarar esses nomes assim, Matias Leverato, estava de Simic Nexus, parabéns pra ele, o cara estava como underdog, conseguiu levar, tivemos aí a presença no top 4 de hoje, o mítico Kai Bud, esse cara joga muito Magic, o Juggernaut alemão ali, o cara joga muito Magic, Brad Nesson também, os dois estavam de Asper Hero, o Israelense estava de Monohead, e antes de eu comentar rapidinho, a gente vai fazer só uma pré-análise, que amanhã a gente depois entra mais detalhes nisso, aproveitando, primeiramente está aí terminando League of You na loja, está agitado aí na loja, e estamos fazendo uma promoção essa semana, que chama Operação Faxina, seguinte, está chegando muita coisa nova, muita cartinha, estou querendo também me botar os produtos novos pra cadastrar, só que aí o que acontece, a gente quer fazer espaço, porque é muita carta, vocês já viram um pouco da gente de estoque, tem muita coisa, tem muita coisa, e a gente quer dar uma mudada aqui, aí o que eu fiz, todo o nosso estoque antigo, ou seja, excluindo Guerra da Centelha pra frente, tudo que é de lealdade pra trás, nós estamos com descontos super especiais, então eu recomendo se aproveitar, com 25% de desconto, antes do site, provavelmente com desconto zero, a gente botou 25%, porque a gente quer escoar isso, tá, então ajuda a gente aí, aproveita essa semana, vai lá no nosso site, www.elderdragonbrasil.com.br, aproveita, promoção aí que a gente vai fazer, pelo menos até dar uma escoada, nessa semana aí no estoque, pra gente poder botar coisa nova, tem coisa de Modern Horizon pra cadastrar, tem um monte de coisa, de guerra, um monte de outras coisas que eu quero cadastrar, só que se a gente não der uma esvaziada, vai ficar complicado aqui, né, então pra ficar esse loteamento todo, a gente tá fazendo um preço bem barato pra ver se a galera aproveita aí, fecha os decks que precisa, ó, aqui é comandeiro, aproveita, pegar as cartinhas que precisa, tem muita coisa lá com preciinho bacana, então vou falar nosso top 4 de hoje, e é interessante, eu ainda vou falar mais disso na segunda-feira, mas vê que uma coisa que talvez ninguém esperava muito, que fosse um Nexus ganhando esse mid-championship, né, e detalhes, foi tanto o vencedor, né, o argentino, era um underdog no meio da galera, mas não também quer dizer nada, que o cara tava bem preparado pra jogar, mas o próprio arquétipo, também não sei se as pessoas estavam, nem eu, ninguém tava esperando que o Nexus fosse levar, só que é interessante, o porquê que o deck dele venceu, deixa eu pegar as listas, isso também, obviamente, eu vou falar mais disso na segunda-feira, as listas de Esper, que geralmente o Esper é aquela coisa que você, de acordo com como os Esper vêm pro field, você mais ou menos espera o que vai acontecer no torneio, né, por que que acontece? Por que que o Esper geralmente acaba definindo um pouco o caminho das coisas? O Esper é o arquétipo que tem resposta contra tudo, só que o Esper tem um problema, as respostas que ele tem contra tudo, todas elas são cartas bem específicas, então nunca é uma carta que funciona bem em tudo quanto é match, a maioria são cartas que funcionam especificamente contra um deck, mas são ruins contra outros arquétipos. E aí o que acontece? As listas, por exemplo, que foram pro Top 4, os dois Esper Hero, tinham muitas cartas boas contra Mono Red, você vê que era um deck bem preparado pra enfrentar Mono Red, Variante, Boros Agro, aquela coisa toda, mas não tinha uma build muito eficiente pra enfrentar um deck de combo. E aí tem uma coisa interessante, falando rapidamente da lista do Leverata, que tava, obviamente, levando Tamio, levando Nissa, ele levou uma Nissa só no Main e uma no Side, né, mas Tamio 3, porque Tamio é fantástica, né, provavelmente vai ser a carta que eu vou destacar na segunda-feira. Mas o que eu achei interessante na lista dele, é que ele tava levando 3 Blast Zones, ele tava levando a Mobilize District, mas o que pra mim, pra me chamar a atenção, foi justamente as 3 Blast Zones. Porque até então, todas as listas que a gente via de Simic Nexus, levavam 1, 2 Blast Zones. Só que essa carta foi essencial pra proteger ele, da mais dos Planes Walkers que travam o jogo do Nexus, que era o Narset e o Teferinho. Quebra pra 3, tira os Planes Walkers chatos. E com isso, ele pôde sair vencedor aí com chequezinho de 100 mil dólares no bolso. Mas é um deck que já, é assim, é um deck que já era do formato, né, um dos decks que tá em 1, mas não era o deck que a galera, caraca, será que esse vai ser o grande ganhador? Era difícil de dizer, é, tudo bem que a gente, desde Guerra da Centena, sabia que tinha as inclusões. Mas, resultado aí diferente, agora eu tenho certeza que a galera na Arena vai chorar mais do que nunca a partida contra Nexus, não no BO1, né, que infelizmente o BO1, o Nexus é banido, mas no BO3, o Nexus vai tá lá, te esperando. Vai tá lá, te coubando no passe. Enfim, tornei bem interessante, muitas partidas legais, eu acho que tem muito pra gente falar na segunda-feira. Mas, é isso aí, o nosso recap rápido aí, nossa pré-análise do torneio é essa. A gente teve um bom evento, boa variedade de decks, acabou que o R Drake não foi tão bem, assim, quanto eu tava esperando. Ele teve uns resultados recentes muito bons, mas não foi muito bem. No top 16 mesmo, no sábado, já não tinha muito R Drake. O Esper tava bem preparado, as listas estavam bem preparadas pra enfrentar, e foram tirando, foram pulindo. O Esper, como eu falei, o Esper foi pulindo os decks que, vamos dizer assim, que ele estava mais bem preparado. E aí, sobrou, teoricamente, os decks que ele teria mais problemas. E aí, assim, olha, tu vê que o Monohead, o Monohead, ficou lá no top 4, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o Sim, que saiu o grande vencedor do Mythic Championship. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo pra ajudar o nosso conteúdo a crescer cada vez mais. E até a próxima.